O único jogador que tínhamos em dúvida, claro, para este jogo, além do cancelo que não podia por castigo, era o João. O João tem treinado muito bem estes dias, não apresenta, neste momento, nenhuma limitação. Portanto, tenho 25 jogadores agora para utilizar, dois vão ter que ficar de fora, não posso fazer nada. Claro que depois, não devia ser este, devia ser o outro, mas pronto, isto é assim. E depois vão jogar outro. É a lei do futebol. A Espanha é sempre igual. E portanto, eu nunca vi a Espanha jogar de forma diferente, porque tem que ganhar, ou porque não tem que ganhar, ou porque dá um outro resultado. A Espanha não joga desta forma. Em Portugal também é isso que tem que fazer, é jogar sempre da sua forma, com respeito, naturalmente, pelos adversários. A única coisa que se coloca aqui é a diferença, nós jogamos com pensamento e com uma forma de jogar. Qual é a única diferença, por exemplo, em relação ao jogo da Xéquia e a Espanha? É que a Xéquia jogava três centrais, três avançados e dois laterais projetados. A Espanha joga num 4-3-3 mais clássico. É portanto, obviamente, que há alguns momentos da organização do nosso jogo, nós temos que entender isto, não é? Espero uma Espanha muito ofensiva, como são. Uma equipa que tem as ideias muito bem assimiladas, uma ideia de jogo que toda a gente conhece. Temos dois resultados possíveis, mas isso não nos impede de atingirmos o nosso objetivo, que é ganhar o nosso jogo contra a Espanha e apurarmos para a Final Four da Liga das Nações. E tendo dois resultados possíveis, isso não nos vai impedir de lutar também pela vitória. E é basicamente focarmos no nosso jogo, isso é que é o mais importante. O que é o mais importante é o mais importante? O que é o mais importante é o mais importante? Obrigado.